Olá Bippers, meu nome é Daniel Vazquez, eu sou médico psiquiatra e hoje nós estamos aqui para resolver as últimas dez, as últimas dez questões da prova ABP 2021. Lembrando que esse ano a ABP vai fazer duas provas de título e uma no começo do ano e uma no final do ano, então nunca é tarde para começar a estudar. Vamos lá então para a questão número 41 da prova do ano passado. De acordo com o livro da Alexandrina Meleiro sobre o transtorno somatoforme é correto afirmar que em geral não acarreta incapacidade, o paciente em geral evita os serviços de saúde, malária e arbovirose são diagnósticos diferenciais, a prevalência na população adulta entre 5 e 7% e os sintomas devem estar presentes por mais de um ano, né? Então a resposta dessa questão ela é a letra D, né? A prevalência na população adulta do transtorno somatoforme é entre 5 e 7%, mas a gente pode explorar um pouquinho mais as alternativas, né? O transtorno somatoforme ele em geral ele acarreta incapacidade, né? A pessoa vive tanto em função daquele transtorno que acaba tendo problemas sociais, familiares, profissionais em relação a isso. O paciente em geral procura os serviços de saúde e não evita, né? Ele tá indo atrás daquele problema e aqui a letra C, né? Malária e arbovirose são diagnóstico diferencial, na verdade não, né? Pelo menos três doenças que tem substrato orgânico conhecido, a gente vê como um queixo flutuante em diferentes sistemas ou órgãos, né? Que podem até mimetizar um quadro de somatização e fazem parte do diagnóstico diferencial, que são esclerose múltipla, lupus eritematoso sistêmico e porferia aguda intermitente, tá? São três condições aí que tem bastante sintomas somáticos. Tem outros sintomas vagos e confusos em quadros mais orgânicos também, como hiperparatireoidismo, doença de Lyme, hemocromatose, alguns tipos de parasitas crônicos também tem que ser afastados, né? Toda toda transformação é um diagnóstico de exclusão, mas são essas três, tá? Então, o LES, lupus eritematoso sistêmico, a esclerose múltipla e a porferia aguda intermitente. E os sintomas não são presentes por mais de um ano, e sim seis meses. Então, é outro diferencial nesse caso. Com relação à próxima questão, então. De acordo com a Alexandrina, a regra que tem que ser respeitada numa abordagem à tentativa de suicídio é olhar para o tentante, preencher os silêncios, completar as frases incompletas do tentante, não permitir que ele se estenda sobre os motivos e privilegiar a comunicação verbal, sendo a comunicação não verbal ou extraverbal desnecessária, tá? Então, pensando numa tentativa de suicídio, a comunicação, ela é a ação mais importante que a gente tem que ter para ajudar quem tentou suicídio. Então, a gente tem que observar as ações dele para tentar ler o Estado e com alguns diálogos dirigidos, né? Que no livro eles abordam mais adiante, e a gente também vai falar de algumas regrinhas, trazem alívio e melhora do sofrimento. Essa comunicação, ela pode ser feita por mensagem verbal ou extraverbal, com mímica facial, a própria linguagem, né? Não só a linguagem verbal em si, né? As palavras, mas o tom das palavras, a velocidade, a postura do corpo. E o que a gente expressa muitas vezes se contrapõe ao que o corpo ou a mímica do rosto apresentam. Existem vários estudos trabalhos sobre isso. Controversos alguns, mas existem. Então, você pode falar para uma pessoa que adora, ao mesmo tempo que você está expressando ódio, raiva e o tom de voz se eleva falando aqui. Então, a gente tem que observar essa linguagem extraverbal, porque eles dão informações muito valiosas para dar assistência. E também a gente tem que controlar a nossa comunicação para não passar informações que não são úteis para a pessoa que acabou de tentar se matar ou que são inadequadas. Então, a gente precisa conhecer a linguagem corporal para o nosso próprio controle e para a observação e controle da pessoa que tentou suicídio. Então, a gente tem que, nessas cinco regras, uma abordagem mais eficaz é olhar para a pessoa que tentou, né? Então, não encarar. Ninguém precisa se encarar do olhar nos olhos o tempo todo vidrado, não. Mas a gente tem que ter um olhar, né? Tem que olhar para a pessoa. Então, isso é um preceito básico para a gente poder ter um vínculo, ouvir atentamente. Então, demonstrar atenção, educação, respeito. A gente tem que ouvir e evitar julgamentos, né? Porque, muitas vezes, só da pessoa desabafar, ela fica menos tensa, ela consegue estreitar esse vínculo com a gente, ela percebe uma aliança terapêutica ali. É claro que a gente precisa impor alguns limites, né? E direcionar a conversa, mas a escuta tem que ser uma escuta ativa. E respeitar as pausas silenciosas, né? Porque a pessoa, às vezes, quando vão falar de alguma coisa, a gente precisa trava e é bom a gente não, a gente fala tranquilo na hora que você se sentir confortável. Então, a gente tem que respeitar essas pausas e evitar completar frases, né? Porque a gente tem muito serviço para fazer, a pessoa vai falando e você, opa! Ai, doutor, é porque eu me sinto muito angustiado. Não, não é angustiado, é ansioso. E aí, você já meio que parece que você está com pressa da pessoa terminar de falar. E repetir, resumir e relacionar as ideias. Então, no final, você fecha a conversa falando assim, deixa eu ver se eu entendi o que você me falou. Você tentou suicídio porque você tinha feito isso, isso e isso. Sua família agiu dessa forma e você estava com medicamentos que não estavam funcionando, etc, etc. Então, e ver se a pessoa identifica aquilo como correto, ou se a pessoa repercute aquilo de alguma forma diferente do que ela mesma te falou. Então, preencher os silêncios não é para a gente fazer. Completar as frases não é para a gente fazer. Não permitir que ele se estenda sobre os motivos. Na verdade, a gente tem que entender a fundo os motivos. Mas, privilegiar a comunicação verbal, a extraverbal é desnecessária. Eu diria que a extraverbal é mais necessária do que a verbal. E, obviamente, olhar para o tentante. E olhar mesmo, olhar com os olhos, não só olhar no sentido figurado. Mais uma questão de acordo com o livro da Alexandrina. Quanto aos mecanismos envolvidos no TEPT, pode-se afirmar que não existe determinação genética envolvida. Eles visam a manter ou restaurar a homeostase. Os padrões de resposta no TEPT implicam luta ou fuga. Eles contam com uma redução de catecolaminas e aumento do cortisol. E o córtex occipital e o giro do símbolo são as estruturas cerebrais mais envolvidas. Então, vamos ver o que diz o livro da Alexandrina em relação ao TEPT. Então, muito do que a gente estuda, do estresse, na resposta do nosso corpo ao estresse, a gente deve a esse pesquisador, o Hans Seil, que ele concebeu um modelo de adaptação ao estressor externo. Então, a gente mantém, o nosso corpo tende a manter ou restaurar o equilíbrio antes do estresse acontecer, ou seja, a homeostase. Ele se baseou em alguns conceitos da física. Falou que a condição existente no material é elástico quando a pressão de uma força externa age sobre ele. Então, o estresse seria isso, quando você pega um elástico e estica, a ideia é que ele volte ao que ele era. E a resiliência é a capacidade de um corpo de retornar à sua forma e tamanho após a deformação. Então, com isso, ele conceitou que o nosso corpo tem uma síndrome de adaptação que a gente emprega para lidar com os diversos tipos de estresse do dia a dia. E a gente usa a estratégia ativa de confronto, de luta, de fuga, quando a gente está na presença de um estressor, ou de alguma ameaça que seja controlável, ou que dê para a gente escapar, ou mesmo estratégias mais passivas, que uma delas é a imobilidade, que é quando aquilo não tem o que fazer. É muito visível isso para quem tem cachorro em casa, de repente se vai dar uma bronca no cachorro, um cachorro maior, ele se encolhe, mas ele fica tranquilo. Um cachorro pequeno, às vezes, ele vira uma bolinha e fica parado, enquanto você está dando bronca. Por quê? A imobilidade é uma estratégia. E essas estratégias do organismo, elas se dividem em três etapas. O alerta, então, a pessoa primeiro, ela entra no estado de prontidão, seja para lutar, para fugir, ou para ficar imóvel. Então, são três estratégias, não duas. Mas o organismo não sustenta isso por muito tempo. Ninguém fica imóvel três dias seguidos, ninguém fica lutando três horas seguidas, ninguém fica fugindo meses, né? Fugindo, correndo de algum... Então, a gente precisa passar para o estágio seguinte, que é a resistência. É tentar, a partir daquela primeira etapa, você tenta se ajustar ao estressor, às vezes até mudando de uma para a outra. Então, eu estava em imóvel, agora eu vou lutar, ou agora eu vou fugir, ou eu estava fugindo, agora eu vou ficar imóvel. E a gente mobiliza, nesse meio tempo, vários recursos psicológicos, biológicos, sociais, até que a gente entra num estado de exaustão, quando eu já esgotei todos os recursos, e aquilo, qualquer coisa que eu fizer é disfuncional, que foi o que o Saio chamou de exaustão adrenal. E esses padrões de resposta, eles têm muita variação entre eles, óbvio, mas a gente consegue dividir em duas amplas classes, que é a imobilidade defensiva. Então, você congela, fica com medo, vigilante, deixa o organismo mais passivo, mas você está preparado para responder a algum outro estímulo que venha depois. E a ação defensiva, que são variações da luta e da fuga, que é quando você reage diretamente ao agressor ou ao ataque. Tudo isso no nosso corpo tem mudança fisiológica, então a gente é preparado naquele momento para o confronto. Então, pode ter aumento do sistema nervoso simpático, do tônus dele, mas também pode ter redução da atividade parasimpática, a gente vai ter aumento de hormônio adrenocortico-trófico, do cortisol, das cateculaminas, pelo eixo hipotalamipófise adrenal. E todos esses ajustes, eles vão aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial, da taquicardia, alteração de perfusão periférica, tudo isso para a gente poder facilitar a nossa reação. Os estudos neurobiológicos que existem em relação a isso mostram que a gente tem essas alterações de eixo hipotalamipófise, mas tem outras estruturas cerebrais que estão envolvidas, e são elas a amígdala, que é responsável pelo nosso medo, o hipocampo, que envolve inclusive a memória, então a memória do estresse, e é uma das coisas do estresse pós-traumático, a memória que fica, o nosso sistema mesolímbico e o córtex pré-frontal, que responde pelas nossas funções executivas na maioria das vezes. Nos indivíduos com TEPT, a gente percebe que o hipocampo tem redução do volume, provavelmente por exposição recorrente a eventos estressantes, ele tem uma atrofia do hipocampo, que é observado também no córtex pré-frontal, e na amígdala a gente tem uma hiperativação, provavelmente subsequente a estímulos de medo. O córtex pré-frontal, ele tem papel na regulação e na extinção do medo, porque ele tem conexão com a amígdala. E nos indivíduos com TEPT, as alterações funcionais do córtex pré-frontal, principalmente a região medial, vão mostrar uma correlação que é negativa entre a atividade do córtex e a gravidade dos sintomas. Do ponto de vista genético, os estudos familiares em gêmeos sugerem como um componente hereditário 30% a 40% de chance de ter esse transtorno após um evento traumático. E os estudos genéticos com base em genes candidatos são relativamente pequenos. 15 a 20 genes são identificados nos diferentes sistemas neuroendóquinos, possíveis na fisiopatologia do TEPT. Então, a gente tem uma vulnerabilidade maior ao desenvolvimento do transtorno, mas cada gene responde individualmente por uma pequena chance. Então, teria que ter uma confluência de genes com alguma alteração para poder ser considerado algo genético. Mas existe determinação genética envolvida? Sim. Embora ela seja com vários genes, mas ela existe. E os nossos mecanismos, eles visam a manter ou restaurar o que era antes do estresse. Nem sempre consegue? Não. Mas esse é o objetivo. Os padrões de resposta implicam, entre outros, luta ou fuga, e não só luta ou fuga, porque tem o congelamento também. Contam com aumento e não redução das catecolaminas, e níveis normais do cortisol, ou às vezes, eles podem estar aumentados, mas em geral eles estão normais, pelo menos no estresse pós-traumático crônico ali. O córtex occipital e o giro do símbolo não são estruturas envolvidas nessa fisiopatologia do estresse pós-traumático, e sim a amígdala, hipocampo, o córtex perafrontal e o sistema mesolímbico. Mais uma questão de acordo com a Alexandrina, né, então, sobre transtornos do sono. A insônia mais comum no transtorno depressivo maior é a inicial. Para o diagnóstico de insônia, desculpa, os sintomas devem perdurar pelo menos um mês. O ronco leve não interfere nas funções da vida desperta e é considerado normal. O índice de apneia é o número de apneias maiores que 10 segundos por hora de sono. E o uso de neurolépticos na esquizofrenia pode melhorar o quadro de apneia obstrutiva do sono. Bom, se a gente pegar o capítulo sobre os transtornos do sono, no livro da Alexandrina, a gente vai ver que a insônia mais comum no transtorno depressivo maior é a inicial, né, de acordo com o livro da Alexandrina, mas no Kaplan, se a gente comparar e não é a fonte da questão, obviamente, ele diz que cerca de 80% das pessoas com depressão se queixam de dificuldades para dormir, especialmente do despertar matinal precoce, ou seja, insônia terminal. Então eu coloquei em amarelo aqui, porque essa questão, essa alternativa, na Alexandrina, ela fala que de fato é inicial. Então essa também estaria correta, mas no Kaplan ele diz que não, que a insônia é terminal. Para o diagnóstico de insônia, os sintomas devem perdurar pelo menos um mês, não, são três meses. O ronco leve, ele não interfere nas funções da vida desperta e é considerado normal, na verdade ele interfere, né, nas funções da vida desperta. O índice de apneia é realmente o número de apneias maiores do que 10 segundos por hora de sono. E o uso de neuroléptica na esquizofrenia pode agravar o quadro de apneia obstrutiva do sono, especialmente os mais sedativos. De acordo com Alexandrina de Nova, questão 45, sobre a sexualidade humana e a disforia de gênero, é atualmente válido afirmar que comportamento sexual descreve o objeto dos impulsos sexuais de uma pessoa. Para a formação da identidade de gênero estão envolvidos o córtex, sistema límbico e tronco encefálico. A maioria das crianças diagnosticadas com disforia de gênero passarão a se identificar como adultos transgêneros. Orientação sexual conota aspectos psicológicos do comportamento relacionados à masculinidade e feminilidade. E para a formação de identidade sexual biológica, a diferenciação do masculino a partir do feminino no feto se dá a partir da ação dos andrógenos fetais. Bom, essa alternativa letra E, né, para a gente formar a identidade sexual biológica, ou seja, sexo masculino ou sexo feminino, a diferenciação ali no feto, ela se dá de fato a partir de ação de andrógenos fetais, tá? Derivados aí da testosterona. As outras, como é uma questão que é um tema recente, é um tema difícil e, por que não dizer controverso, muitas vezes, é interessante a gente explorar um pouco mais. Então, a letra A fala de comportamento sexual, descreve o objeto dos impulsos sexuais de uma pessoa. Não, isso é a orientação sexual. Então, o objeto dos meus impulsos sexuais é a minha orientação sexual. Eu sou do sexo masculino, mas a minha orientação sexual, eu sou homossexual, eu sou heterossexual. Ou tem várias outras classificações ali. Mas a orientação é para onde eu direciono os meus impulsos. Isso não é o meu comportamento. Eu posso ter os meus impulsos direcionados para um lugar e me comportar de outra forma por conta da sociedade, por exemplo. Para a formação da identidade de gênero. Não, para a formação do comportamento sexual. Deixa eu até colocar aqui. Estão envolvidos o córtex, sistema límbico e o tronco cefálico, tá? Então, não é para a formação da identidade de gênero, e sim do comportamento sexual. A maioria das crianças com disforia de gênero não vão se identificar como adultos transgêneros. E isso é um dos motivos da gente ter vários critérios para poder submeter a criança a cirurgia de transição ou o mesmo tratamento hormonal, etc. Porque o diagnóstico, muitas vezes, ele é naquele momento da vida e lá na frente ela vai não se identificar mais como transgênero e aí se foi feita uma cirurgia, às vezes é irreversível. Aqui a orientação sexual conota aspectos psicológicos do comportamento? Não, isso é identidade de gênero. Então, aí tem sim a identidade com... Ela conota os aspectos psicológicos do comportamento relacionados à masculinidade, feminilidade, os dois, nenhum, etc. Questão 46. De acordo com Paulo Dalgala Rondo, existe um estado de marcante e profunda turvação da consciência, de sonolência intensa, da qual o indivíduo pode ser despertado apenas por um tempo curto, por estímulos muito enérgicos, do nível de uma dor intensa. Então, a pessoa está num estado de turvação total de consciência e só consegue despertar por um breve momento a partir de dor. Nesse momento, o paciente revela faces de dor e tem alguma gesticulação de defesa e retorna, então, rapidamente em segundos à quase ausência de atividade de consciência. Esse estado, onde ele se mostra intensamente sonolento, embora ainda tenha alguma reação de defesa muito esporádica e seja incapaz de qualquer ação espontânea. E o traçado eletroencefalográfico, se ache global e marcadamente alentecido, podendo surgir ondas do tipo delta, que são as mais lentas, caracteriza o grau de rebaixamento de consciência. Torpor, coma, sopor, estupor ou obnubilação. Esse tema seria muito mais fácil se as palavras não fossem parecidas, né? Torpor, sopor e estupor. Porque coma não é, o coma não acorda, né? E a obnubilação a gente tem ali como uma coisa mais leve. Então, sobra, né? Pra quem não sabe isso e pronto, sobra essas três palavrinhas diferentes aí. Torpor, sopor e estupor e fala, e aí? Né? Então, eu vou explorar cada uma delas. O torpor, ele é o segundo grau. Então, vamos no primeiro grau, obnubilação. A pessoa está com uma sonolência leve, chacoalhou, ela acorda. Às vezes, ela tem uma lentidão pra compreender, aí fica um raciocínio um pouco mais lento, mas dá pra acordar. É uma sonolência que não é fisiológica, não é uma sonolência de feijoada, né? É uma sonolência patológica, mas ela é leve. O torpor, ele é o segundo grau, né? Então, a pessoa está evidentemente sonolenta, ela responde só quando você chamou de forma enérgica e volta pra esse estado. A resposta desses estímulos, quando é estimulado energicamente, ela é mais curta do que no estado de obnubilação, mas ela é menos frustra do que no estado de sopor. Então, é um chamado mais enérgico, mas não só nível de dor intensa. Então, o torpor, ele vem antes. O sopor seria o terceiro grau, né? Então, eu não descrevi aqui na alternativa, porque ele está descrito no enunciado. E aí, o quarto grau é o coma. Então, coma seria a perda completa da consciência, onde a gente não tem nenhuma atividade consciente, movimento ocular errante, nistagmo, transtorno de olhar conjugado, etc, etc, etc. Mas o coma já é o estado, o último estágio de perda completa de consciência. Ah, mas e o estupor? Porque está citado aí, a gente já ouviu falar de estupor. O estupor, ele é uma perda de toda a atividade psicomotora espontânea. O indivíduo age de modo global, né? Atinge a pessoa de modo global, ele age sem nenhuma consciência daquilo que ele está fazendo, mas ele está consciente, ele não tem consciência no sentido de não ter noção do que está fazendo. Então, ele tem um nível de consciência preservado, uma capacidade sensório-motora para reagir ao ambiente, mas toda atividade voluntária, incluindo a comunicação verbal e não verbal, mímico, olhar, gesticulação, marcha, tudo envolvido. A pessoa está, em geral, acordada. Então, o estupor, ele não faz parte das alterações de nível de consciência, pelo menos não quantitativo. Seria mais uma alteração qualitativa. Mas o estupor, ele é muito mais visto em quadros de esquizofrenia, por exemplo. Então, estupor, esquizofrenia, fica fácil da gente lembrar. E como eu vou lembrar dos outros, né? É se a gente pensar em obnubilação, torpor, sopor e coma. O T e o S. Como eu vou saber se o torpor ou o sopor que vem antes? Na vida, trabalho sempre vem antes do sucesso, pelo menos deveria ser assim. Então, trabalho, o T, torpor, vem antes do S de sucesso, de sopor. Perfeito? O único lugar em que sucesso vem antes do trabalho ou é no dicionário. Vamos lá. Questão 47. De acordo com o DSM-5, o sintoma de catatonia, caracterizado por indução passiva de uma postura mantida contra a gravidade, é denominado ecopraxia, catalepsia, estereotipia, maneirismo, ou flexibilidade séria. Então, vamos explorar cada um deles, porque essa questão, em geral, ela deixa dúvida entre catalepsia e flexibilidade séria, mas eu vou falar todas elas. A ecopraxia é quando você repete mecanicamente os atos de outra pessoa, então a pessoa se mexeu assim, o paciente repete o seu movimento. Catalepsia seria a alternativa, o que ela pediu, você induz passivamente uma postura mantida contra a gravidade. Então, você coloca o paciente em uma posição que ele tem, ele é obrigado a manter contra a gravidade e ele vai sem nenhuma resistência para aquela posição. Estereotipia são atos, gestos ou atitudes que são mais complexos do que tiques, então o tique, ele é geralmente movimento curto e breve. A estereotipia é como se eu fosse pegar um copo d'água e entortasse toda a minha mão para pegar o copo d'água e aí eu levasse ela por trás da cabeça para beber do outro lado, isso é uma estereotipia. Não tem uma finalidade específica, e são repetidos de forma mecânica. Os maneirismos, eles são gestos complexos repetidos, parece ter um objetivo e significado para o indivíduo, mas para quem observa, parece uma coisa excessiva, excêntrica e bizarra. Então, o maneirismo seria uma situação normal, essa do copo que eu falei, por exemplo, se não tiver uma finalidade de beber a água e a pessoa só repetir aquele movimento, é uma estereotipia. Agora, se ela pegar o copo d'água e realmente for beber água daquela forma, isso é um maneirismo. E a flexibilidade séria, que alguns autores, inclusive, consideram sinônimos, catalepsia e flexibilidade séria, mas, enfim, isso é controverso, mas a flexibilidade séria é quando o paciente permanece na posição em que você colocou, igual na catalepsia, só que antes de chegar nessa posição, ele oferece alguma resistência, que é leve, mas ele oferece alguma resistência. Então, ele é flexível, mas ele não é totalmente inerte. Não é uma pessoa que está ali molengão e você colocou numa posição e ele ficou, não, ele vai oferecer alguma resistência, como qualquer objeto flexível oferece. Mais uma de psicopatologia, da questão 49. As lesões das áreas frontais, dorso-laterais, produzem alterações de atenção. Qual dessas alternativas não caracteriza uma alteração da atenção relacionada às lesões dessas áreas, frontal, dorso-lateral? Impulsividade, distraibilidade, impersistência, perseveração ou repetição automática de respostas? O nosso córtex frontal, dorso-lateral, principalmente o pré-frontal, dorso-lateral, ele responde por todas as letras A, B, C, D e E, mas a impulsividade da letra A geralmente são lesões na área pré-frontal, órbito-medial, que se relacionam com a modulação dos impulsos, muitas vezes até a violência em si, a agressividade, humor e memória de trabalho, mas não tem relação com a atenção. A própria impulsividade não tem uma relação muito grande com a atenção. né? Então, se você mesmo sem ler das áreas frontais, dorso-laterais, etc., não caracteriza uma alteração de atenção. Impulsividade não é uma alteração de atenção. Pelo menos não formalmente, pode até ter alguma relação, mas não é uma coisa que você procura no capítulo de atenção do livro de psicopatologia e está lá impulsividade. Então, é uma questão que parece difícil, mas se você tirar a parte cerebral envolvida, também não é difícil. E a última das questões, né? As principais formas de memória, de interesse, semiologia, neurológica, psicopatológica e neuropsicológica estão enumeradas a seguir. Qual delas é uma forma de memória que é geralmente implícita e não declarativa? Nossa, o que é isso? Vamos falar. Temos a memória episódica, semântica, de trabalho, de procedimentos ou nenhuma delas. implícita e não declarativa. Vamos lá. Memória explícita, né? Que é declarativa. Ela é relacionada a tudo aquilo que a gente tem como conhecimento consciente obtido com algum esforço. Então, é uma memória adquirida e a gente consegue evocar com intervenção da consciência. Então, fatos autobiográficos, quem eu sou, de onde eu vim, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, quem eu não sou, o que eu não gosto, etc, etc. Então, almocei no último domingo com a minha avó, a gente pode lembrar, mas tem que ter algum esforço para lembrar e geralmente de forma consciente. A memória explícita também pode ser de imagens visuais, palavras, conceitos ou eventos. Nossa, imagens visuais, isso não é alucinação? Não. Olha que interessante, se eu pedir para vocês imaginarem todos um elefante de cor azul, todos vocês conseguiram visualizar um elefante de cor azul sem vê-lo, mas você teve uma imagem visual. Palavras, conceitos e eventos. A memória implícita, que é uma memória sem consciência ou não declarativa, ela é um tipo de memória que a gente adquire e utiliza sem que perceba, sem consciência e sem esforço. É meio que automática e espontânea. Então, procedimento, você vai engatar a marcha no carro, pisar no freio, trocar, não sei o que, abrir a porta do carro ou pessoas que lutam, vai defender um golpe, vai aplicar um golpe em alguém, faz aquilo meio que no automático, porque ela já se tornou espontânea. Então, escovar os dentes, andar de bicicleta, bordar, tricotar para quem faz isso. Essas pessoas que trabalham em cartório, que ficam carimbando e vão virando a folha, aquilo não está nem perto de ser uma coisa consciente. Mas não são só procedimentos que estão envolvidos nessas memórias simplistas. Alguns conhecimentos gerais que estão ancorados em palavras e que a gente adquire e usa sem perceber, por exemplo, a nossa própria língua materna. Então, eu não fico parado, a menos que eu valer um livro do Machado de Assis e do Eça de Queiroz, que eu preciso parar a cada dez minutos para consultar o dicionário, porque ele usa palavras que a gente não usa mais no dia a dia. A gente consegue se comunicar com qualquer pessoa sem esforço algum na nossa língua materna. Mesmo quem fala um dialeto um pouco diferente de outra região do país, a gente consegue se adaptar rapidamente àquilo e muito sem perceber. Então, voltando, a memória episódica que ele cita na letra A, ela é explícita de médio e longo prazo, então, são eventos específicos, são episódios que aconteceu. Então, o que eu fiz no último fim de semana é uma memória episódica. Então, eu preciso recordar conscientemente um fato real acontecido. Isso é declarativo, é explícito. Memória semântica também é o aprendizado, conservação e utilização de todos os conceitos e conhecimentos que aquele indivíduo tem, que é chamado de conhecimento geral sobre o mundo. Então, conhecimentos como a cor do céu ou de um papagaio, quantos dias tem numa semana, são de caráter geral e a pessoa cristaliza isso com a linguagem. Então, isso é memória semântica. Ela também é explícita. Eventualmente, ela pode ser implícita, mas, em geral, ela é explícita e ela é uma representação de longo prazo de tudo aquilo que a gente foi aprendendo no mundo. Se eu jogar um livro pra cima, eu não espero que ele continue subindo. E exatamente a memória semântica que os mágicos, em geral, usam contra nós mesmos. Então, ele pega uma carta que se ele joga pra cima, todo mundo espera que ela caia e aí ela some. Então, se quiser lembrar de semântica, lembra sempre dos mágicos porque é do conhecimento do mundo. Significado de palavra, dos objetos, ela é uma memória basicamente explícita. memória de trabalho é aquela memória que a gente usa pra decorar o número de telefone de alguém até eu ter tempo de pegar uma caneta e anotar. Então, ela é uma coisa muito imediata. Então, eu preciso anotar uma informação ou decorar um endereço até não sei o que, até poder anotar ou perguntar alguma coisa e isso é, obviamente, explícito porque eu preciso fazer um esforço pra manter aquilo na mente por um tempo. A memória de procedimentos. Bom, eu, quando falei das memórias implícitas, eu citei justamente os procedimentos. Então, é tudo aquilo que a gente faz tantas vezes que se torna automático, né, é meio que não consciente. Então, andar de bicicleta, digitar no computador, quem sabe tocar instrumento, toca sem olhar muitas vezes. Às vezes, um acorde que não está acostumado, aquilo vira explícito até a pessoa pegar aquele acorde e aí vira implícito de novo, né. Habilidades visoespaciais, então, a pessoa aprender solução de quebra-cabeça, de labirinto, regras gramaticais, decorar a conjuncação de verbo, etc. Tudo isso é implícito e não declarativo. E é nenhuma das citadas acima, não é. Então, de todas, aqui se encontra no perfil de memória declarativa ali, aliás, não declarativa, é a de procedimento. Questão 51. Obviamente, a prova não tem 51 questões, ela tinha 50 questões, mas em alguma das edições anteriores eu pulei essa questão sem querer e nós vamos fazer isso agora, então eu coloquei como questão 51. De acordo com o Dalgalarondo, várias estruturas neuronais têm sido relacionadas com o estado de vigília e de sono não-REM e de sono-REM. E na regulação fisiológica do sono é muito importante o núcleo supraquiasmático que fica no hipotálamo anterior. Além dele, outras estruturas importantes são a glândula pineal que funciona como um oscilador que controla o ritmo sono-vigília em 24 horas, os sistemas reticulares mesencefálicos e bulbares, que são o sistema reticular de fador ascendente, que a gente chama, e os geradores de sono-REM localizados na ponte. Qual a alternativa é que apresenta a substância secretada pela glândula pineal no exercício do papel fundamental descrito acima? Estamina, dopamina, melatonina, serotonina ou acetilcolina? Qual delas é da pineal? Então, essa é meio que uma questão dada, mas vamos discutir mesmo assim. A glândula pineal secreta a melatonina, e quimicamente, os neurônios que estão envolvidos ali na estrutura do sono, no mecanismo do sono, são a acetilcolina e a estamina. Claro que serotonina desempenha papel, claro que a noradrenalina também, dopamina também, etc. Mas a estamina e a acetilcolina são os mais envolvidos nesses mecanismos neuronais do sono. Então, melatonina. Tendo isso, terminamos a prova de 2021, e esse ano teremos duas, repito, e sugiro que todos nós nos preparemos para essa prova, estudando sempre e contando com a gente aqui no BIP. Um abraço e até a próxima. E aí e aí e aí